Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui na roça um pouquinho só da nossa vida e espero que gostem e curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal que ajuda demais, tá? Um beijo e vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Nossa, que delícia! Vem, Dourado! Bom dia, filho! Vem, Dourado! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri